Galera, entrei numazinha rápida pra gente dar uma brincada Pra ver a loja, eu quero ver a loja aqui que vai mudar na loja de hoje e de amanhã Caçar áudio, é Internet tá boa Cara, eu lá Assim, pra botar agora eu tinha duas opções Net Virtua Ou Vivo Fibra A Vivo tá de palhaçada falando que o armário tá lotado Aí já foram lá 500 vezes e falaram Os técnicos que vão lá falam, agora pode E aí eu vou lá, ligo pros caras, os caras falam que não dá Na central, falam que tá lotado E aí fica nessa, vai e vem, vai e vem, vai e vem Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pra boa e velha Velocidade e estabilidade conhecida por toda a sua glória E aí botei a Net lá, velho Botei 750, o bagulho tava 900 Falei, tá bom Net Virtua A banda larga mais conhecida no Brasil Velocidade e estabilidade Aqui você encontra na Virtua É Se for fibra Cara, o pior é que a Net não é fibra Essa, ela, a Virtua não tá com fibra Até onde eu sei É coaxial E sendo bem sincero Eu for colocar a TV deles Caraca, eu tava com o Mini na mão e não vi É Se eu for colocar a TV Que eu provavelmente vou colocar a TV deles Eu não quero Eu não quero IP não deles, velho Eu prefiro colocar no coaxial, velho Amigo meu, eu tava falando que quando você usa a fibra Que eles usam Agora tá virando moda fazer isso nas TVs, né Eles se conectam pela internet Basicamente tem um delayzinho Pra trocar O canal E já no coaxial o delay é zero, meu irmão Eu aperto o botão, o bagulho tá conectado, meu irmão Tá pá Ele troca na hora Então eu tô fora Os caras tavam tentando me aliciar A conhecer o perigo Eu falei, galera Eu sou uma pessoa que não conhece o perigo Eu gostaria de continuar assim Sigo as leis Lembra que vocês tentaram me Me convencer? Coaxial tem muita interferência Então, é Pra internet Eu gostaria de ter internet com fibra Então, a Vivo Mamute Falou comigo lá Ele tem um amigo dele Que conhece um amigo Que conhece um amigo Que tem um amigo Que tem um amigo Sabe como é que é? Bora no Rio, galera E aí o cara falou que ele é quente E aí ele falou que ele vai dar um jeito lá E vai botar a Vivo Eu falei, então tá Enquanto não tem Eu não posso arriscar Não ter o cabo lá O bagulho funcionando Tá ligado? Porque a minha ideia É me mudar Antes do Natal E a live do Eggnog Possivelmente ser lá Tá ligado? E aí Eu não vou arriscar Chega lá o cara Ah, vai colocar a internet agora Eu fui ligar o gás Meu irmão Eu fui ligar o gás Foi uma das piores coisas do mundo De se fazer Pô, o negócio tá aqui A regra é aqui O cara chega lá e fala Hum Então Ele tá aqui Mas ele podia estar aqui Caramba, mas ele tá no lugar Onde a gente tava falando É, não vai dar pra provar Então tá bom Aí vai lá Mexe pra cá Aí chega lá Puts, cara Ele tá aqui Mas tem um problema Ele não tá amarelo Pô, mano Mas tem que tá amarelo também, cara O bagulho tá escrito Gás, tá tudo aí Não, tem que tá amarelo Não dá pra provar, não Tem que ser na próxima Então tá bom Na próxima Tá amarelo Seja aí bem-vindo Agora, no lugar Hum, tá amarelo Mas ele tá sem a etiqueta Que deveria estar ali E essa etiqueta Irmão Por que você não fala logo tudo, velho? O que tem que fazer, cara? E aí ficou nessa, tá ligado? Mas aí depois veio um cara lá O cara falou Irmão, olha só isso aqui, ó Faz isso, 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 isso Isso aqui, isso, aquilo, outro Tá bom Aí eu falei, tá Aí fiz tudo E no dia seguinte Não, no dia seguinte não Uns três dias depois O cara foi lá e falou Tá ótimo, bom Então eu tava com medo De pegar a internet E o cara chegar e falar Pô, mano Tá ruim de passar o cabo aqui Não sei o que lá Não dá Tem que fazer Mano, a gente deixou tudo clean O bagulho entra na casa Já lá Tem um Passa fio certinho Que joga direto Dentro do estúdio, tá ligado? Clean Só pra isso, tá ligado? O cara chegou lá ontem O cara falou Meu irmão, se fosse todo lugar assim Seria lindo O cara chegou O carro entrou ali no bagulho Birif Só esperou Deu uma hora mais ou menos O cara já tava indo embora já Porque ele tem que esperar A central liberar e tal E aí tava funcionando Tá aí show E aí então A Claro A fibra sendo liberada lá Da vivo Eu vou colocar a fibra também Tá ligado? Eu vou ficar com as duas internet Por enquanto Mas a minha intenção É cancelar a internet Da Claro E ficar com A internet da fibra Da Vivo E a televisão Da Claro Eu gosto da TV da Claro Mano Pra mim é a melhor que tem no Brasil Não existe Dessas TVs aí Acaba aí O caramba É a melhor que tem Mas a internet Já não é mais A melhor de todas Tá ligado? Eu já tive muito problema Com a Claro E quando eu tenho problema Com eles na internet É demora a resolver Velho Demora Para Caraca Mas das últimas vezes Que eu tive problema Eles resolveram Relativamente rápido Tá ligado? Então eu não tenho muito A reclamar E da equipe que vem aqui Cara Zero problema com os caras Tá ligado? Zero Os caras são super gente boa O negócio é a burocracia Da própria empresa Tá ligado? Os caras que tão trabalhando Eles querem resolver o bagulho Tá ligado? Mas as vezes não dá Mas não é uma peça Que tem que trocar O caramba Ixi Esquece É Cara Mas todas as empresas São meio ruim de resolver Tá cara? Não é só Exclusivo deles não É em defesa deles Tá ligado? Agora A central da Vivo É um lixo Pra você falar com eles Nossa senhora Eles tem que arrumar isso Tá doido Eu quero falar com os caras Eu não consigo Pelo menos na Virtua Eu já sei Eu ligo pro cara Assim que o robô Começa a falar Eu aperto 9 Acabou Tá vivo? Tu tem que falar Dizer qual o teu nome O nome do teu tio Do periquito Do papagaio Quem que foi? Quem que foi? Pô mano Tu peidou hoje ou não? Caraca velho Eu não quero Pô Eu tenho que falar isso tudo Sou técnico da Virtua Em BSB Meu sonho diário Pegar casa assim É Então Cara O cara chegou lá O cara passou o cabo Ele falou Cara Tu sabe qual lugar Que tem que vir aqui? Eu falei Meu irmão O cabo vai sair Eu já sabia Eu falei O cabo sai aqui Daqui Ele vai pra lá Não sei o que Eu só não tenho certeza De qual tubo desse Que entra dentro Aqui da casa Aí ele falou Putz Tá Vamos ver Aí viu ali Tava o número Tá ligado Ele falou Vamos tentar nesse Botou Saiu na caixa Saiu na caixa Jogou Saiu dentro do estúdio Puxou Eu ajudei ele a puxar o negócio Chegou lá Ele desenroscou Eu falei Tem como deixar uns 2, 3 metros De cabo sobrando Ele falou Claro Aí bum Enrolou Porque eu posso mexer O ruteador pra um canto Pro outro se eu quiser Deixou lá Clean Botou um tal de um tap Que é pra mexer no sinal Aumentar o sinal Acabou Quando eu for mexer nos negócios Do estúdio lá Eu vou fazer um stories Pra vocês Eu não sei se eu faço um stories Ou se eu gravo um pouco Pra botar no youtube No início Tá ligado Só de eu dando uma mexida lá Fazer live é meio embaçado Vocês vão ficar me vendo Desenroscar cabo Colocando não sei o que lá Não dá Aí é fogo Eu não sou online no stack chip Eu até pensei Deixar as duas em internet Eu posso deixar durante um tempo Tá ligado Mas cara Ah é um negócio Que eu ia contar pra vocês Na terça Eu não contei Por causa do negócio Do chá biró E do babutão Cara Deixa eu explicar Uma história pra vocês Uma história boa A conta da net Ela tá No meu nome E aí Eu tenho esse outro endereço Eu quero colocar lá Mano Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Aí eu falei pros caras Mano Tô Tô pra me mudar Quero colocar o negócio lá E tal Eu tenho dois endereços Eu quero ter uma net lá também É isso Eu quero a mesma net Os caras Não senhor Muito bom Vamos fazer isso Eu falei Então tá Aí vou Vou lá falando Não sei o que lá E tal Aí o cara falou Tá E qual o dia que você quer Que venha a fatura Eu falei Ué como assim Qual o dia que eu quero Que venha a fatura Eu quero pagar no mesmo dia Que eu pago Eu mesmo Não precisa mudar Aí ele falou Ah então tá bom Eu falei Mas por que tem que pedir um número Não vem tudo na mesma conta O cara falou Não Vai vir uma fatura Pro endereço E outra pro outro Você vai ter que pagar Duas contas diferentes E o contrato é diferente Eu falei Ué mas pera aí Calma aí Aqui eu pago X No plano E ponto adicional Cara Cada ponto adicional Aqui eu pago Acho que 10 reais Aí eu falei Quanto é que é o ponto adicional lá Ele falou 60 Eu falei Que Que Falei Não pera aí Tem uma coisa errada Eu tenho O meu contrato tá aqui Olha aí Olha o nome aí Paint Shirts da Silva Júnior Inutilismo Aí ele falou Não Eu sei Eu tô vendo Falei Então por que Eu vou ter que pagar Um milhão nesse Se eu tenho que pagar 10 reais no outro Ele falou Não é Outro contrato Eu falei Mas eu não sou a mesma pessoa Cara Aí ele falou Não dá mano Eu sei Eu falei Caraca Mas que bosta E ficou nessa Eu falei Não pera aí mano Tem que ter algum Calma aí Calma aí Como é que a gente faz isso aqui Pera aí Então Pera aí Vamos com calma Se eu pegar A minha Agora Calma aí moço Vamos lá Respirou Respirei Tomou uma água Vamos lá Eu tô no endereço E eu tenho esse outro endereço Eu quero botar lá Não posso Ok Já entendi Vai ser dois contratos Mas Se eu quiser Trocar de endereço Eu mantenho o mesmo contrato Ele falou Mantenho Você tem que transferir o endereço Eu falei Então tá bom Então eu vou ter que bolar um jeito Aí o cara falou Olha só Mas é o seguinte Quando você for trocar de endereço Você fala o seguinte Um dia antes de se mudar Você fala Porque No momento que você falar Que vai mudar o endereço E der um endereço novo A sua internet atual E sua TV Cai na hora Mas A gente Com a nossa excelência No dia seguinte Vai estar lá na sua casa Eu falei Moço Eu estou com vocês Há 25 anos Eu tinha Um ano de idade A quantidade De técnico Que já simplesmente Não foi Porque não foi É incrível Então eu vou Não dar Eu trabalho O meu trabalho Eu trabalho Home office Não tem como eu fazer isso Eu vou perder um dia de trabalho Meu chefe vai ficar chateado comigo Aqui ó Inclusive Olha eles aqui Vão ficar chateado comigo Não vai dar certo Então não tem como Senhor Pode ficar tranquilo Porque se o técnico Ele falou Senhor pode ficar tranquilo Porque essa equipe Ela tá maior agora Aumentou a quantidade De gente Eles estão atendendo Todo mundo Tá uma maravilha Tá birif Eu falei Tá birif demais moço Mas eu não confio Mas pode ficar tranquilo Senhor Porque se não der Os técnicos Vão ligar pra você E vão marcar Com a data exata A hora que eles vão Eu falei Não muda o fato De eu não ter trabalhado No dia seguinte Ué Não mudou nada Continua igual Aí ele falou É Nesse caso A gente tem um problema Eu falei É a gente tem um problema Eu falei Mas hipoteticamente Eu tenho um irmão Se o meu irmão Colocar a internet No local Que eu estou Com outro local Tem um e dois No dois O cabo vai tá passado Ele falou Vai sim Aí eu falei Você tá sentindo Que eu tô Tá entendendo Onde é que eu quero chegar Ele falou Eu acho que tô Mas continua Eu falei É presta atenção Aí beleza Aí o cara Prestando atenção No que eu tava falando A gente instala lá Daqui a duas semanas Quando eu tiver pra me mudar Ele cancela E a gente transfere o endereço E a gente já tá lá Aí ele falou Very nice Very beautiful Eu falei Então tá bom Esse é o pulando Foi assim que surgiu É Pronto Resolveu o problema Aí eu vou transferir E vou manter o meu preço De 10 reais Em vez de pagar 60 Pro ponto adicional Quando ele falou 60 adicional Eu quase mandei uma mensagem Pra vocês Galera Qual o telefone do perigo Quase Foi pro pouco Pro pouco mano Mano o que que é isso cara Os caras tão maluco Vocês sabem que hoje em dia Eles não podem cobrar Pro ponto adicional né Então eles cobram Por aluguel É o aluguel Do aparelho Não Eu fiquei doido Quando eu fiquei sabendo Dessa notícia Aí eu falei Cara não é possível Do que que eu estou Vivenciando Cara o que aconteceu Com essa partida aqui Que eu nem sei Não é fogo né cara Não mano Cara loucura isso Loucura Loucura O cara queria cobrar 60 reais Por um ponto adicional Que o ponto adicional Pra quem não sabe Do que eu estou falando Digamos que você compra Um pacote Que tem uns canais HBO Telecine Não sei o que lá Acho que é premium Sei lá como é o nome do negócio E aí você paga 60 reais no pacote premium 70 Você tem o pacote premium E você compra O ponto adicional Todos os pontos Tem esse pacote Tá ligado Você só tá aumentando É um cabo com o aparelho Você tem o teu plano E esse teu plano Atinge os outros também Então você paga por isso E você só adiciona Um pouquinho nos outros É isso O cara queria me comprar Plano de tudo Todos e não sei o que lá Quanto é idade Sei lá quanto Falei Você tá muito louco irmão Ele queria comissão Cara eu não duvido de ser tá Porque eu acho que ele fez sujeira ali O ponto é de graça É eles tem o Eles tem tipo assim Eles botam o aparelho lá Né Essas coisas todas Então peraí Mano What the hell O que que é isso velho O cara chegou em mim do nada Tem de nada velho Do nada o cara tava cheirando o cangote Meu irmão Do nada eu só senti o cafungis Olha o S aí Tem algo de errado aí mano Tá Não tô gostando desse loot não Eu sei que o outro cara É o cara que saiu de carro velho Ele tava de carro também Ele deve tá na madeireira já Nossa Desconectaram todas as suas contas Que estavam logadas no PC Nó Aí isso dói tá Isso daí É uma das coisas mais dolorosas Que existe Para uma pessoa Caraca cara Eu achei que ele ia ficar sem bala velho Por isso que eu dei a cara Não esquentou a arma dele Eu errei o cálculo da esquentada Caramba Seja bem-vindo ao Team Patriots É louco irmão Mano o que aconteceu nessa partida Eu não faço a menor ideia Antes de diante Enche o chat Patricol Fica de baixo Se você já sabe Se você já sabe o chat com o Cat mano É nozes Caramba Tchau 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 Tchau